Gente, eu chego no serviço, olha só como funciona aqui na casa da minha patroa, porque eu sou diarista, sabe? Eu trabalho com ela há muito tempo e toda manhã é desse jeito, olha, ela sai pra academia e já deixa pra mim aqui a minha xícara, o meu pãozinho, aqui tem manteiga e é manteiga mesmo, não é margarina não, tá gente? E aqui tem um pedacinho de queijo, sempre tem queijo, esse daqui já tá acabando, mas eu nunca como queijo, é muito difícil.